Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, o seu canal AC Games. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar falando sobre bateria do Lenovo, galera. Quem está comprando o Lenovo agora, está sofrendo com a bateria que ela não carrega 100%, mas aí que está. O problema não é da bateria e nem do carregador, galera. É simplesmente uma configuração de fábrica. Então vamos lá para resolver esse probleminha da bateria, é simples. Você vem aqui, nesse aplicativo aqui, vantagem da Lenovo, está vendo? Entra nele, simples assim, galera. Não precisa se aborrecer, mas já dá lá com o seu joinha. Aí você vem aqui, dispositivo, energia e está aqui. O problema está aqui. Modo de conservação, está vendo aqui? Ele vai vir assim, ativado assim, 50%, 60%. Aí que está o problema. Quando ele estiver ativado assim, ele não carrega 100%. Aí a galera acha que está ruim a bateria e o carregador, mas não é isso aí que está acontecendo. A verdade é que é só a configuração inicial. Não precisa instalar aplicativo, nem no prompt de comando, nem na BIOS, nem nada. Só ir direto aqui. Galera, já de antemão, já deixa o seu joinha. Muito obrigado. E aqui também mostra tudo, está vendo? Já lá, que o seu joinha, muito obrigado. Deixa o seu like, porque o YouTube não dá nada para ninguém. Se gostou do vidinho, deixa o joinha. Valeu e até o próximo vídeo.